Ao chegarmos ao final da 18ª Legislatura, cumpre prestar conta à sociedade da atuação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse período de intensos trabalhos e debates, sempre caracterizados pela transparência e abertura do diálogo, tanto entre parlamentares quanto com os diversos setores da sociedade. Duas diretrizes do direcionamento estratégico nortearam os trabalhos da Assembleia Legislativa neste período, do bienio 2015-2017, ser a voz dos mineiros na defesa dos interesses coletivos das instituições públicas e da democracia. No bienio 2017-2019, defender os interesses de Minas e dos mineiros com diálogo e participação popular. Em todo o período, a Assembleia caminhou com segurança institucional e com harmonia entre os poderes e instituições públicas. A aproximação entre o Legislativo e os cidadãos concretizou-se por meio de debates públicos e audiências públicas nas diversas regiões do Estado, nas visitas das comissões a diversos órgãos e instituições para fiscalizar e controlar atos da administração pública e em uma série de eventos institucionais. Esta legislatura foi marcada pela maior crise política e financeira do país e do Estado, resultando na exigência de cortes no orçamento e de maior eficiência na definição de prioridades e na busca por novas fontes de financiamento. Neste cenário adverso, o Parlamento de Minas agiu rapidamente, contribuindo para enfrentar o déficit fiscal, buscando alternativas para o equilíbrio fiscal, desde o aumento de receitas permanentes, ou mesmo extraordinárias de um lado, até a diminuição de despesas e a negociação das dívidas, com aprovação de projetos que tinham como principal objetivo trazer alívio para as contas públicas. Numa importante frente de atuação, a Assembleia liderou o movimento por acerto de contas relacionado aos prejuízos causados pela Lei Candir, propondo, assim, um novo caminho para a negociação da dívida. Na área legislativa, a Casa aprovou medidas fundamentais para o reforço das finanças públicas, além de normas que estabeleceram o aumento de alíquotas do ICMS sobre diversos produtos. A Assembleia também aprovou as reformas administrativas propostas pelo governo do Estado em 2015 e 2016, contribuindo para a regionalização das estruturas e dos gastos com a máquina pública. Num esforço indireto de enfrentamento da crise, a Assembleia atuou fortemente no fomento ao desenvolvimento econômico do Estado. Destacam-se, neste período, os debates sobre a política de estímulo ao desenvolvimento e incentivo da produção de energia fotovoltaica no Estado. O Legislativo mineiro teve papel destacado também com relação a graves reflexos da crise fiscal. Por um lado, fiscalizando a execução das políticas públicas de saúde e segurança pública e, por outro lado, intermediando as negociações entre os municípios e o Executivo Estadual para regularização de repasses do ICMS. A Assembleia fez a sua parte para o equilíbrio fiscal. Neste período, a Casa não deixou o seu orçamento crescer acima da inflação e, com as medidas que adotou, conseguiu uma economia real de 45% com transporte e de 86% na realização de eventos, por exemplo. Outra importante dimensão da análise é quanto a atuação da Assembleia na estruturação e execução das diversas políticas públicas estaduais. Na cultura, destaque-se a aprovação do plano estadual referente a essa temática. e a iniciativa de igual envergadura culminou com a instituição do Plano Estadual da Educação. Este ano, foi promulgada a Emenda Constitucional 97, que garante a obrigatoriedade de pagamento do piso nacional do magistério aos servidores da educação básica no Estado. Na área de assistência social, o destaque foi a apresentação do programa Qualifica Suas, que trata da capacitação dos gestores municipais para a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Assistência Social. Na agropecuária, destacam-se os debates em torno da política estadual de defesa agropecuária, entre outros. Na área do meio ambiente, o tema da crise hídrica marcou o ano de 2016. quando foi aprovado o projeto de lei que prevê a reestruturação do Sistema Estadual do Meio Ambiente, o SISEMA. Ainda neste contexto, necessário lembrar da tragédia provocada pelo rompimento de duas barragens de rejeito de minério em Mariana, em 2016. A Assembleia de Minas agiu rapidamente, criando a Comissão Extraordinária das Barragens e produzindo leis para estabelecer e fortalecer a fiscalização das barragens no Estado e garantir maior atenção aos atingidos. Outro destaque foi a atuação da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, que conseguiu o adiamento das renovações das concessões de algumas linhas férreas que passam por Minas Gerais. O adiamento impediu que recursos gerados a partir dos contratos fossem enviados a outros Estados. A Comissão conseguiu ainda interromper o processo de aplicação das multas que seriam executadas fora de Minas e não no sistema ferroviário. A Assembleia também reafirmou, neste período, o seu compromisso com o importante segmento da população, com destaque para mulheres, idosos, jovens e a população em situação de rua, além do enfrentamento das drogas e da proteção aos animais. Conquista memorável nesse sentido foi a instalação, em 2018, da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Esse processo teve início em 2015, quando entrou em atividade a Comissão Extraordinária das Mulheres. Caminhando para o final da nossa apresentação, reservamos um espaço para apresentar alguns destaques institucionais. Nesse período, o Legislativo Mineiro manteve o seu esforço de mobilizar a sociedade para a discussão do planejamento do Estado. em 2015, a Assembleia participou ativamente da realização dos fóruns regionais de governo, além de promover a discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG para o quadriênio 2016 a 2019. Ressaltamos também, em 2018, a promulgação da emenda constitucional 96, que trata do orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares. No âmbito do processo legislativo, cumpre destacar a entrada em vigor em 2016 do novo regimento interno da Casa e o processo de implementação do Cileges, Sistema de Informações Legislativas de Minas Gerais. A Assembleia também ampliou, nesse período, seus canais de interação com a sociedade, com destaque para a transmissão ao vivo das reuniões do plenário e de comissões pela internet, além da evolução do portal móvel para smartphones e tablets. Na área da educação para a cidadania, destacamos a realização do Parlamento Jovem de Minas, que completou 18 edições este ano. Também merece destaque a inauguração no último dia 5 do novo memorial do Legislativo Mineiro. Não podemos esquecer ainda a construção do auditório José Alencar Gomes da Silva e a conclusão em 2016 da reforma da Praça Carlos Chagas. É importante destacar, finalmente, a continuidade nesse período do direcionamento estratégico da Assembleia, conjunto de diretrizes para a atuação do Legislativo de Minas Gerais durante 10 anos a partir de 2010. Esse alinhamento estratégico, conduzido com o apoio irrestrito da mesa diretora, tem contribuído sobremaneira para o aprimoramento da atuação político-parlamentar e da gestão institucional, sempre no sentido de fortalecer a democracia. Chegamos, assim, ao final da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, agradecendo o empenho de todos os deputados e servidores, de todas as deputadas e servidoras, reafirmando nosso compromisso com os deveres institucionais e os anseios de todos os mineiros no esforço conjunto para garantir a voz e o poder dos cidadãos. Sr. Presidente, é este o relatório que fiquei incumbido pela mesa diretora com o primeiro secretário para fazer a leitura. Mas queria, presidente, ao final da leitura, apenas registrar e parabenizar a V. Exª, Presidente Adalclever, pela condução dos trabalhos que tivemos nesses quatro anos. Com certeza, a presença de V. Exª, como Presidente da Assembleia, foi fundamental para que nós chegássemos ao final da legislatura, diante de tantas crises que estiveram instaladas no país e também no Estado de Minas Gerais, chegarmos ao final dessa legislatura com uma unidade entre os parlamentares na defesa da democracia e do poder legislativo. Então, parabéns a todos os deputados e deputadas, os nossos agradecimentos da mesa diretora a todos e todas que nos ajudaram nessa oportunidade, também aos servidores, e um parabéns especial ao presidente Adalclever Lopes, condutor deste processo nesses quatro anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.